Olá, eu sou o Felipe FM, site do JCReport, aqui com o nosso amigo Celso, presidente do sindicato, falando sobre esse momento aí, né, onde o sindicato foi me ver na manhã de hoje, né, essa roda de conversa, esse momento aí, né, em memoração do Dia da Mulher, né, Celso? Uma data importante. Bom dia. Bom dia, JC, bom dia, seguidores do JCReport. É, JC, um dia muito especial pra gente do sindicato, nossa primeira roda de conversa, e apesar de ser a primeira, a gente mostrou que deu certo, né, a gente, o público veio, a gente tá preocupado com a participação, foi uma boa participação, é, a gente, é um momento de agradecer, né, de gratidão às pessoas, a gente, nosso, nosso palestrante foi um, muito boa as palestras, a fala das pessoas foi muito chamativa, é, mulheres que não, ainda não sabia dos seus direitos, a sua autonomia acabou se descobrindo aqui, foi uma palestra muito boa, um evento muito bom, e agradecer ao desempenho das meninas aí do sindicato, que foi, armou um cenário muito bonito, foi uma festa muito bonita, e a gente só tem que agradecer, agradecer às meninas da diretoria, e agradecer e desejar um parabéns pelo seu dia, e que, na verdade, não é só o dia 8, porque é dia das mulheres, são todos os dias, e a gente vê as mulheres aí se emancipando, né, cada dia criando sua autonomia própria, e é isso, a gente, a gente agradece, só tem que agradecer. Aí, para os seus amigos, Celso, dia de hoje, né, falando um pouquinho sobre esse momento aí, aqui do Sindicato de Superdoros Rurais, onde promoveu aí, né, a comemoração do Dia Internacional da Mulher. Então, você que tá nos acompanhando aí, né, vai dando seu like, compartilhando, sempre aí, né, ampliando a sua audiência. Celso, obrigado, algo mais que quiser, fique à vontade. Obrigado, a gente agradece a Adson Filipe FM, a nossa pessoa, pela participação, e tamo junto. Aí, na nossa programação, a gente tem outros eventos aí para fazer, a gente tá aí, tem nosso, estamos aí saindo para a base, para a zona rural, e a gente tá fazendo em algumas comunidades outros eventos como esse, como a gente fez no ano passado, a gente fez em algumas comunidades, mas a gente tá aí, na luta, faz parte da nossa programação, é um início da nossa programação de 2024. É você, né? Obrigado aí, valeu a todos.